Encontro aqui no centro de artesanato Bons Ventos, aqui na C040, pertinho do Pedregal. Aqui a situação dos permissionários é muito complicada, eram 21 box, apenas só tem 11, devido à desistência dos mesmos de não venderem sequer em nada. Vamos mostrar aqui o centro de artesanato, os trabalhos dos mesmos, mas que está sem ajuda, até mesmo turistas não passam aqui, nem mesmo o secretário de turismo nunca veio aqui. Vamos mostrar as belezas aqui do centro de artesanato da cidade do Aracati, olha só. Muito bonito, fica aqui na C040, as redes muito bonitas, olha só. O trabalho artesanal de palha também tem aqui no centro de artesanato. Vamos aqui em alguns box, vocês podem ver mais trabalho aqui de palha. Olha só os tapetes bonitos, rapaz, que tem no centro de artesanato, vocês podem ver. Olha só, mais trabalho de palha, bolsas, é realmente uma coisa espetacular. Largo de chapéu, quer dizer, uma coisa muito bonita aqui no centro de artesanato, aqui na C040, pertinho do Pedregal, que falta incentivo para que eles possam vender. Para você ter uma ideia, de domingo para cá, apenas um permissionário vendeu 20 reais, porque falta o incremento e ajuda do turismo, ou seja, do município também dá esse total apoio a todos aqui. Tem mais ainda, tem mais box, como vocês podem ver. Olha só, muito trabalho, a senhora já está fazendo ele trabalho. Opa, olha aí, muito bom, está vendo ali a senhora? Tem trabalho artesanal, só entrar nesse box aqui. Olha que coisa bonita, rapaz, que maravilha, que maravilha. Como é que está as vendas de vocês aqui no centro de artesanato? Aqui não tem venda não, acabou-se. Não tem venda? Não. Não tem o incremento do município, do estado, nem de nada que possa ajudar vocês? Tem não. Nem o turismo passa? Passa não. Porque a gente chega de manhã, essa luta, bota as coisas para fora, passa o dia, não entra uma pessoa aqui. Não tem uma venda? Tem uma venda de nada. O que só deveria acontecer para incrementar as vendas daquele turismo sendo artesanato? Meu irmão, não. Agora sai a resposta. Ajuda do município, estado, secretário e tudo, pudesse ajudar vocês? É, pudesse ajudar na área do turismo, mas por enquanto aqui está parado. Os permissionários aqui do centro de artesanato do Pedregal estão sofrendo demais, porque não vendem nada. Vamos continuar andando aqui, é no centro de artesanato? Olha só, muita coisa bonita que o aracatiense precisa conhecer também. O trabalho dos artesãos, olha aí, bonito, coisa bonita, né? Mas que não tem o apoio por parte do município, nem do estado, e nem o turismo passa aqui. Temos mais aqui, para vocês verem, olha só. Muito bem. Olha aí que coisa linda. Esse é de artesanato. Tem alguns boxes que estão fechados aqui, para vocês terem uma ideia, porque não tem vendas, né? Esse aqui está fechado, olha só. Fecharam, né? Quer dizer, como é que o turismo da cidade do Aracatio pode crescer? Se tem mesmo artesanato, ele é dado uma total ênfase para que possam crescer e eles venderem e levar o pão de cada dia para casa. Olha só, vazio. Só quem está aqui são os permissionários, que estão aqui vendendo mesmo, que não tem, não passa sequer nenhum ônibus. de turismo, não está tendo nada de incremento que possa ajudar todos aqui. O que a senhora acha que poderia incrementar o turismo, vocês poderem vender mais aqui no centro de artesanato? O que poderia acontecer? Aurélio, aqui, nós esperamos que Deus ajude a gente, que ele chegue aqui, à frente, porque depois, que tiraram mais da metade do nosso estacionamento, para um carro aqui de frente e volta de ré, porque não tem como voltar. Passaram, mas depois ficaram de fazer, ajeitar os lados para a gente, para estacionar os carros, não apareceu mais ninguém. Depois voltaram, passaram um corrimão, porque o pessoal, quando vinha das praias, Recife, Mossoró, Natal, eles passavam aqui, entravam aqui, aqui de frente, paravam de cinco ônibus e carro pequeno. Hoje nada? Nada, 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 nós aqui, nunca mais eu vendi um tostão. Quando foi a sua última venda? Eu nem lembro. Nem lembra mais? Não lembro mais, todo dia a gente vem, até agora, sai daqui cinco e meia. Cinco e meia da tarde? Nem nada. Não vende nada? Nada, nada, às vezes nem no banheiro, para vir no banheiro não aparece. Não vem ninguém? Ninguém, 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 nós estamos aqui na misericórdia de Deus, porque não tem ninguém por nós. Não tem ninguém? Ninguém, 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 o turismo, ninguém sabe por que o artesão não tem o privilégio de, não ajuda, ninguém tem. Aqui nós não temos. Nem o prefeito, os outros prefeitos, eles davam aqui onde a gente estava. E esse eu não vi ele ainda aqui. Não, não veio o professor da Turismo? Não, eu não vi, eu não vi ainda. Eu não vi essa pessoa aqui, eu não vi falar nunca, não sei se chegou aí pela frente, eu não sei. Vocês precisam de ajuda? Muita ajuda, muita ajuda, porque vocês sabem que a gente precisa disso, né? O artesanato a gente tanto fabrica como a gente vende, e os ônibus só passam para a canoa. Ninguém veio falar no centro de artesanato aqui do Pedregal, da entrada do Fortin, da CR. A gente só veio falar na canoa quebrada, os ônibus só passam para lá. Uma vez parou um ônibus aqui, que veio para ajudar a gente. O ônibus falou para mim mesmo, o dono do turismo, do CVC, né, CVC? Falou para mim que não parava aqui, que o pessoal queria praia. Não parava mais aqui, já tinha parado, nunca mais parava aqui. Aí eu já fiquei triste, a gente fica triste com uma situação dessa, porque a gente não tem ajuda de nada, Aurélio. Mas seu nome? Gorete. Não é Gorete. Nós precisamos de ajuda. E aí você acha que todo dia a gente está aqui, trabalhando, eu chego, arrumo minhas coisas e me senta por lá. Vou trabalhar o dia todinho, quando eu me levanto toda integrida, trabalhando. Não vende nada? Não, não vende nada. Nunca, eu não sei qual foi a última venda que eu vendi. Quem vender 10 reais ou 5 reais, 20 reais, é preveliciado, porque... Pessoal, a situação do centro de artesanato Bons Ventos aqui do Pedregal. Precisa de ajuda do município, do estado, de todos, para que o turismo possa crescer aqui no centro de artesanato. É uma situação muito complicada. Pedimos ajuda a todos. Pode, o negócio diz.